Bom, quero falar aqui com vocês sobre uma opção para a equipe do Paysandu, que busca ainda opções no meio de campo, né, para ser um cara de criação, que inclusive tem um jogador que atua numa função parecida com o Esclay, que é o nome que foi especulado, que enfim, agora eu trago um pouco mais de detalhes sobre isso, que é a respeito do Dentinho, aquele mesmo ex-Corinthians, com passagens por vários times, né, do futebol brasileiro, ou do futebol brasileiro, o Ceará, mas que estava há muito tempo no futebol ucraniano, lá no Shakhtar. Será que poderia ser uma alternativa viável? Que eu quero comentar aqui nesse vídeo, e o Esclay, que foi um nome especulado, mas que não tem gerado uma repercussão muito positiva com a torcida, o que temos de atualizações até aqui, que eu quero comentar com vocês. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Fute, contei com a ajuda de vocês para chegarmos aqui, ó, no YouTube, a 50 mil inscritos, quem puder se inscrever, deixar seu like, caso queira receber mais conteúdos como esse, sem dúvidas, me ajuda bastante, e nosso canal de cortes, cortes do Black Arthur, está aparecendo aqui na tela, todos os dias lá, as notícias mais curtas para vocês, aparecendo aqui também. Antes de dar uma sequência, tem uma super promoção aqui, ó, já peguei algumas camisas para vocês da DG Store, que está com essa promoção de você adquirir duas camisas por R$285,00, elas personalizadas, tá? Geralmente uma camisa personalizada vai de R$160,00, R$180,00, e tendo esses 10% de desconto, você comprando duas a R$285,00, promoção válida até o final do dia 28 de julho, tá? Para você adquirir a sua, aqui está o exemplo do Cruzeiro, por exemplo, personalizada, tem que ver a disponibilidade, porque até mês passado tinha algumas do Paissandu, do Papão, para você adquirir, e que quanto mais você compra, mais vai ficando barato, igual, três personalizadas por R$379,00, deixei aqui na tela para vocês, quatro camisas R$445,00, então se você tiver, ah, quatro amigos aí que comprar algumas camisas, é R$110,00 cada uma personalizada, pô, qualidade excelente, as que eu uso aqui para gravar o vídeo para vocês, então o link da DG, do Instagram deles, para você chamar, mostrar aqui essa promoção e ter esse desconto, vai estar aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado, fala aqui que veio pelo Black Carta, para você adquirir, né, as suas com esse desconto especial. Bom, quero começar falando sobre o Wesley, que teve algumas notícias de que ele estaria sendo procurado pelo Paissandu, se não tiver enganado, eu já tinha trago aqui também essa notícia, né, só que tivemos algumas atualizações, que eu vou deixar aqui na tela para vocês, o portal Luizinho, lá no Twitter, né, trouxe essa notícia de que a rádio Liberal, de acordo com o Michel Anderson, disse que o Paissandu negocia com o meio atacante Westclay, ex-Ceará, ex-Santa Cruz, que atualmente está no futebol do Irã, e que já, inclusive, terminou o seu contrato, de acordo com o portal do Transamarket, ele já está livre há um pouco mais de quase um mês, desde o final do mês de junho. O outro portal aqui, ó, o Bruno Amancio, jornalista, trouxe a notícia, é o seguinte, mês passado noticiei que o meio Westclay estava no rodado do Paissandu, contudo, até agora não houve acerto, e isso tem um motivo grande, segundo uma fonte, o jogador tem receio da repercussão negativa que sua contratação pode gerar, né, isso já tem acontecido nas redes sociais, não posso falar aqui os motivos e tudo mais, porque o YouTube não gosta desse tipo de palavra, mas se você pesquisar, principalmente se você está assistindo aqui, você deve saber o que aconteceu e tudo mais, o que a torcida tem pegado no pé, então a torcida tem ficado com o pé atrás nisso, e, enfim, o atacante está aí agora com 34 anos, deixa eu só confirmar essa notícia, não, 31 anos, bem mais novo do que imaginava, estava por último no Irã, onde não teve números bons, 15 jogos, de acordo com o Ogol, nenhum gol e nenhuma assistência. Ano passado pelo Ceará, onde é o clube que ele tem uma boa identificação, só jogou 9 jogos e marcou 1 gol, 2021, emprestado ao Juventude, jogou com uma certa frequência, inclusive na Série A, mas só 2 gols marcados em 34 jogos. pelo Ceará, o grande ano dele, se você for ver ali, foi realmente em 2000 e, principalmente em 2016, né, 7 gols em 28 jogos, vai para o Japão, volta para o Ceará, fica ali como reserva na Série A, no Ceará de 2018 a 2020, nesse período aí foram um pouco mais de 90 jogos, 4 gols e 3 assistências, fora a ótima passagem que ele teve pelo Santa Cruz, em 2015 foi uma peça importante para subir para a primeira divisão, em 2014, 27 jogos, 7 gols e 2 assistências, até conseguir o acesso e ir logo em sequência para o Vozão. Então, é uma opção aí que a torcedora não tem gostado. E eu quero trazer aqui outro jogador com também passagens pelo Ceará, mas que não foi muito bem, e que é aquela coisa, não tem jogado com muita frequência, tem algumas questões físicas importantes, porém está livre no mercado e pode fazer um papel parecido do Westway, segundo atacante, um ponta esquerda, jogar um pouco mais pelas peiradas, que eu quero falar agora com vocês. Bom, que é a respeito do Dentinho, vocês lembram dele? 34 anos de idade, que surge aí pelo Corinthians lá entre 2006 até 2011, destaque para a temporada de 2009 dele, né, 14 gols, 2008 24 gols marcados, e que depois desse ótimo desempenho foi para o Shakhtar, jogou mais de 7 anos por lá, com muitos altos e baixos, mas era um cara muito reconhecido lá no Shakhtar, um dos brasileiros, né, ele, o Bernardo, o Marlon, eram aí um dos caras que eram destaques do Shakhtar naqueles períodos, e que na última temporada dele lá no futebol europeu, 2020 e 2021, entrou em campo 21 vezes, 4 gols e 3 assistências. Antes disso, 2018, 2019 e 2019 e 2020, ele nem sequer chegou a jogar 20 jogos, então é uma questão aí, essa parte física dele, que vem acompanhando há muitos anos, e que, assim, destaques para a temporada europeia de 2016 e 2017, onde ele marcou 6 gols, 33 jogos e 2 assistências, que mesmo com esses altos e baixos, é muito querido pelo torcedor do Shakhtar, e jogou o Champions e tudo mais, e atualmente está livre do mercado, depois de uma passagem ruim pelo Ceará, onde ele volta para o futebol brasileiro no meio da temporada, não consegue jogar na Série A, foram apenas 9 jogos pela equipe, foi rebaixado, não teve uma sequência muito boa por conta desses problemas físicos, e que, assim, ele cogida essa aposentadoria, essa aposentadoria, porque, de acordo com o Jorge Nicola, o próprio mercado da bola aposentou ele, né, porque não apareceu propostas tão boas quanto ele gostaria, não sei se ele gostaria de jogar só a Série A ou A, algum time da Série B, e quem sabe, nesse cenário, não aparecendo proposta, o Paysandu com uma dificuldade tremenda, né, de contratar um jogador para essa função, igual o Wesley, torcida não aprova essa vinda dele, pelo menos para até aqui, e o Dentinho poderia ser uma alternativa, que é aquela coisa, eu ficaria com um pé atrás se fosse um contrato longo, salários altos, porque ele não tem demonstrado essa parte física, mas um contrato de produtividade, daqui para o final da Série C, né, que pode durar mais um mês e meio, mas pode durar um período mais curto, enfim, acho que poderia ser uma alternativa, quero que você deixe aqui embaixo, o que você acha do Dentinho, aquele mesmo, ex-Corinthians, ex-Chacta, que estava por último no Ceará, preocupa essa questão física, acho que dá para fazer, né, um contrato de produtividade, se seria ou não uma boa opção, deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, se você quiser conferir outras notícias do Pai Sandu, vai estar aparecendo aqui algumas para vocês, tem também meu outro canal, o Canal Futebol Team, onde por lá eu posto os projetos de estádios, inclusive aqui, falando sobre a reforma no possível estágio da Curuzu, clica lá e confira, tem o Centro de Treinamentos do Pai Sandu, como que está, bem interessante o vídeo por lá também, e o link aí embaixo na descrição do ADG, para você garantir, né, suas camisas aqui, ó, várias para vocês, o link está aqui embaixo na descrição, e no primeiro comentário fixado. Valeu aí, galera! ...e que eu quero comentar aqui agora, nessa parte do vídeo. Bom, onde o ataque, no geral, não ficaria muito surpreso, se o Pai Sandu não irse atrás mais de ninguém, tá? Até porque já tem realmente vários atletas para essa função, mas se aparecer alguma oportunidade, e o Pai Sandu dá indício de que vai classificar para a próxima fase, pode ser que tem um investimento mais alto de ouro, um acesso, né, para a Série B. O Rossi é um nome que foi especulado várias vezes, já trouxe aqui também no canal algumas vezes do atacante, camisa 10, que era do Bahia, 30 anos de idade, e que volta ao futebol brasileiro, na teoria, né, depois de ter terminado o contrato dele, lá com o Al Faisali, da Arábia Saudita, onde ele fica 2022 até junho de 2023. Apesar de ter sido um ano e meio, lá no futebol árabe, ele só entrou em campo 23 vezes, e marcou nesse período 9 gols. Destaque para essa última temporada, onde ele marca 8 gols em 8 jogos, né, vem de uma sequência muito grande. Pela equipe árabe ter um investimento mais alto, acabou que abriu mão de vários dos estrangeiros, e o Rossi foi um deles. O último ano dele pelo Bahia foi bom, 43 jogos no ano, 8 gols e 10 assistências. 2019 pelo Vasco também, 42 jogos, 4 gols, 5 passes, 2020 mais 5 partidas, mais 5 gols em 52 jogos. Atleta bem conhecido, né, não tem muito o que falar, ótimas passagens pelo Goiás, pela Chapecoense, já jogou também no Internacional, no futebol chinês, e que está aí livre do mercado. A questão é, eu já até tinha trago esse vídeo aqui no canal, o Rossi, na minha opinião, seria mais viável antes da janela de abrir. Por que, Gustavo? A janela de transferências abriu dia 2 de julho. Só que ele já estava livre no mercado, basicamente, desde o mês de maio, se eu não estiver enganado, maio, abril. Então, assim, ele já poderia ser inscrito em alguns times da Série C, porque não tem essa de janela de transferências abrir, né. Então, como ele já estava livre, não era uma transferência vindo de fora, ele poderia fechar antes com o time da Série C, do que da Série B ou da Série A. Mas, já passou muito período, a janela já está aberta para os times, se tiver interesse no Rossi, da Série A, da Série B, só que, já estamos aí no dia 16, 17 de julho, né, e não tem nada. A janela fecha no próximo dia 3. Será que ele vai seguir sem clube? Não vai jogar em nenhum outro time? O mercado também internacional, que ele, com certeza, teria espaço na Ásia, no Oriente Médio, enfim, ainda não teve muitas especulações, e ele segue ainda sem ser anunciado com outra equipe. Se não estiver enganado, ele passava um período de férias lá em Prainha, né, que é uma cidade no interior do estado do Pará. Então, quem sabe não poderia ser uma alternativa aí para os clubes, ou vai sendo o Remo, enfim, que acabou, então, nenhum desses times procurando de forma oficial o atleta. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Você acha que seria um bom investimento? Às vezes, abrir mão, né, do teto, com certeza oferecer um salário mais alto, quero que deixe aqui embaixo nos comentários. Vale lembrar que ele joga muito mais pelo lado direito, tá, um ponto de direita, mas pode fazer muito bem também a função pelo lado esquerdo. e aí, que é o seguinte, que é o seguinte, e aí,